Bom dia gente, eu sou o Fênix, e eu não faço muito isso, mas eu queria só vir aqui antes do vídeo, dar um toque pra vocês. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer nos vídeos, que é ler os comentários pra ver o que vocês acham, e... Recentemente tem sido bem chatinho de ler, porque a maioria dos comentários consiste em falar do Kiwi, que é uma pessoa que não aparece há muito tempo aqui no canal, e tem muita gente comentando sobre... ou que sente falta dos vídeos com ele, ou que gostava bastante dele, e tudo bem, eu entendo isso. O problema é que muitas vezes essas pessoas acabam menosprezando os outros participantes, que estão participando do canal, e isso não é muito legal de se fazer. Tudo bem, eu entendo que vocês tenham carinho pelo Kiwi, mas por exemplo, em um vídeo que eu gravar com algum outro amigo, com algum outro participante, e vocês vêm e só comentam sobre o Kiwi, não é muito legal. Então eu queria só dar esse toque, se vocês pudessem dar uma diminuída nisso. E claro, se um dia um Kiwi realmente voltar a aparecer pro canal, eu peço que vocês não continuem com esses comentários, porque não é algo legal, eu não gosto, os participantes não gostam, o Kiwi não gosta. Então, é, só isso. Dito isso... Bom dia, Kiwi. Fênix. Diga. Como é que eu vou quebrar qualquer coisa desse tamanho? Calma, relaxa, confia. Kiwi, o que que você tá com a roupinha nova, velho? O que aconteceu? O que aconteceu nesse um ano, só pra saber? Eu me tornei um ninja renegado. Que bom, Kiwi. Que bom, velho. Muito bom. É, o que que aconteceu aqui? Por que que a gente tá pequenininho? Enix, eu... Tá, eu vou confessar. O que aconteceu, Kiwi? Conta pra mim, eu tô com medo agora. Eu só tenho uma... Uma magia. Mas o que que você tá com pão, velho? O que que é isso, mano? Ele tá com um pack de pão, velho. Ah, velho. Eu tava com fome, mano. Seguinte. Kiwi, hoje, é normal. Pra começar. Já não é normal, olha o... Pode ser, pode ser. Calma, tá, tá, tá. Seguinte. O nosso tamanho equivale a... Calma aí. O que foi? Se eu cair daqui, eu morro, velho. Olha isso aqui. Não morre, não. Não morre, não. Relaxa. Au, velho. Eu perco dano a cada bloco? O que que é isso? Meu Deus. Nossa, é um coração, mano. É absurdo, velho. Nossa senhora. Ah, Fênix, o que que faremos hoje, Fênix? Pelo amor de Deus. Tá, seguinte. O nosso tamanho equivale ao nosso XP. Ah, não, mano. Só que... Como é que a gente ganha XP aqui, só pra saber? Qual é o plano? Mano, eu acho que o esquema é a gente fazer a maratona até aquelas árvores ali, ó. E pegar a madeira. Se juntar e tentar pegar a madeira, mano. Vamos lá, vamos lá. Pra fazer mini machadinho de madeira, velho. Mano, mas como é que a gente vai ganhar... Mano, a gente pode matar bicho. Matar bicho da XP. Não tem uns porquê aqui, não? Pera, mas os bichos gigantes também? Os bichos a tamanho normal. A gente quer, não. Ah, é verdade. Ah, é, pô. Olha. Tem peixe, gente. Ah, vamos fazer umas espadinhas. A gente mata os peixes, então. Aí a gente já ganha um XP. As espadinhas. Eu sou... Mano. Ah, mano. Olha o dano que eu tomo. Deus, velho. Que um pequeno. Pera, mas isso aqui a gente tem que juntar? Ah, isso vai dar muita madeira. O que que é isso? Ah, deu uma só? Deu uma só, mano. Ah, velho. A gente não alcança. Calma, calma. Eu não consegui... Nossa, mano. Não, velho. Não é possível. Calma, vai dar pra pegar mais uma aqui. Nossa. E vai fazer o quê? Nossa. A gente tem uma crafting. Show? O que que você tá fazendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô tentando colocar bloco. Não consigo, velho. Calma, relaxa. Ó, tem uma crafting aqui. Calma aí. Tá crafting. Calma, calma. Eu vou pegar pedra pra gente. Não. Se eu colocar pedra, eu não volto, é mesmo? Calma, então. Eu vou matar... Eu vou matar peixe, então. Félix, a lua tá lá do outro lado, meu irmão. Calma, dá. A noção disso? Nossa, eu não consigo chegar no peixe. Foi, foi. Nossa, olha a pancada que você deu no peixe. Aqui, olha aqui. Olha pra mim, olha pra mim. Ah. Olha só. Meu Deus, parece que dá uma explosão nele, velho. Eu tô maior que você? Vamos medir, vamos medir. Vem pra terra. Eu ganho um pouco de XP. Esse negócio de medir não dá certo. Sempre sai em clínica. Que isso que tá acontecendo, velho? Que isso? Nossa, mas... Puta que pariu. A gente vai ter que fazer escada, velho. Vamos fazer escada. Pra subir blocos, então. Nossa, inteligente, hein? Confia, confia, confia. Tá. Dá pra subir, hein? Aonde? A escadinha. Você fez escada? Fiz. Ah, não, mano. Olha isso aqui, velho. O que foi? O que que é isso? Confia. Mano, se pá, é bom que fica de noite. Que nós vai matar mob. Finks. Imagina uns creeps gigantescos. Não, o creeper não vai dar pra correr, entendeu? Mas... Nossa, na verdade, não vai dar pra correr. Calma, calma. Quem sabe um... Vai dar pra matar zumbi. Relaxa. Você consegue pegar os... As escadas de volta? Eu acho que não consigo, não. Ficou lá embaixo. Boa, pegou. Aí volta. Sobe, aí quebra. Qual o plano? QI, meu, bom. Mas você vai ter que subir alguma hora. Você não acha? É, mano. Mas aí você quebra ou volta aqui embaixo já. Eu vou estar, tipo, subindo. Você quebra ou volta aí. Entendeu? Então eu coloco pra você. Então vai. Quebra. Ah, mano. Não é possível, velho. Relaxa, relaxa. Olha, 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 olha. O que, o que, o que? Aí vamos, vamos lá, vamos lá. É agora. Nosso momento, é nosso momento. Vamos lá. Eu grudo no pé dele, hein. Ai! Nossa, eu tomei uma, tudo bem. Bora. Boa. Boa, que... Boa. Boa, nice. Pegou XP. Você tá maior. Você tá maior. Relaxa, vai, vai, vai. Nossa, eu tô quase morrendo. Meu Deus. Nossa, tem muito zumbi. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu morri. Tem negócio de portal ali, você viu? É, então. Mano, só que tem um esqueleto. Pro esqueleto a gente morre. Ainda mais sem madeira e sem nada agora. Você pegou madeira? Vem lá onde eu tô. Cadê? Eu acho que você não vai nem me enxergar daí. Nossa, eu tô vendo só seu nome. Tá vendo só o nomezinho. Só o filetinho. Vou ver se eu consigo pegar madeira aqui. Você vai pro baú lá? Eu tô lutando contra o esqueleto. Não, esqueleto não. Você vai morrer. Você matou? Matei. Como? É, no baú tinha uma armadura de ouro e um machado de ouro encantado. Caralho, o quê? Nossa, mano. Calma. Nossa senhora tá... Dá uma... Boa. Boa. Mais um minha. Mais um minha. Mais um minha. Então vem. Vem. Boa. Pega, 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 pega. Pega. Pega ele, pega ele. Boa, boa. Nice. Cresceu. Cresceu. Boa. Pera. Kiwi. Não. Não. Não, 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 não. Calma, já sei. Já sei, já sei. Qual o plano? Qual o plano? Vai salvar a gente, Fê. Esse é o plano? Qual é? Opa. Aqui, aqui, aqui. XP aqui, ó. XP aqui embaixo. Cadê, 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 cadê. Opa. Eu cresci. Eu cresci, eu cresci, eu cresci. Aí, ó, zumbi, 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 zumbi. Tá. Tá. Ele tá com você, ok? Tudo bem. Vou ficar longe, né? Vou ficar longe. Tá. Tá, tudo bem. Mais um, mais um. Eu preciso de mais. Aí, demais. Preciso de mais. Ali, 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 o esqueleto ali, ó. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Vamos lá. Nossa, o problema é o Creeper. A gente consegue correr do Creeper? Ah, eu acho que agora dá, mano. Então, vou matar o esqueleto, então. Tá. Cresci, eu cresci, cresci, cresci. Tá. Cadê você? Ah, tô vendo, tô vendo. Tem Enderman, mas eu tenho medo do Enderman, então. Ué. Ué. Nossa, mas... Como é que eu subo aí? Show. Calma, calma. Já sei, me bate. Me bate aqui, me bate. Me bate. Não, não, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, por favor. Tá, calma. Vai, vai. Quando eu pular, quando eu pular, calma. Não vai, não, velho. Não vai, não, Fênix. Você vai morrer. Vou, não. Pode ir. Será que o cavalo dá... XP? Então vai tá o cavalo, Fênix? Não, só foi uma pergunta. Ah, tá. Não disse nada. Nossa, mano, você é um monstro, velho. O que que é isso? Meu Deus, que nível você tá, Kiwi? Nível 3, nível 3, Fênix. Tá nível 3? Mano, como é que será que deve ser ficar gigantão, velho? Meu Deus, Kiwi! Nossa, eu não acredito que tem um... Nossa, mano. Nossa senhora. Olha esse baú organicamente gerado pelo mapa. Dá licença. Dá licença que eu vou passar a mão mesmo. Eu quero muito ficar gigantão, velho. Meu Deus. Mano, o que que é isso? Você tá inflando, Kiwi. O que tá acontecendo? Nossa, Kiwi, isso é muito grande, velho. Olha isso, é tudo pequeno. Calma, calma que eu tô crescendo ainda. Tô crescendo ainda. Meu Deus, que nível você tá, velho? 136. Nossa, mano. Será que você chegou no máximo? Eu acho que você chegou no máximo, velho. Você tá muito gigante. Sério? Mas tá subindo aqui ainda a barrinha. É o nível, né? Mas eu acho que tá... Deixa eu ver. É o máximo, é o máximo. Olha o tamanho do mundinho. Olha isso, virou uma ilhazinha. Kiwi, dá pra correr aqui e volta tudo. Vamos. Meu Deus do céu, velho. É tudo pequeno. Ah, agora eu tenho o espadão, galera. Olha o espadão dele. Meu Deus do céu. É tudo e o amor. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Legenda Adriana Zanotto